O Amuleto do Amor de Cada Signo O Amuleto do Amor de Cada Signo é um objeto poderoso para o fortalecimento das relações amorosas. Cada item é feito de acordo com a personalidade e as necessidades dos signos do zodíaco. Após preparar o Amuleto do Amor, você pode carregá-lo dentro da bolsa, no bolso, na carteira ou deixar em um local seguro, onde só você tem acesso. Além disso, enquanto prepara o Amuleto do Amor, mentalize a pessoa amada ou reflita sobre o desejo de atrair alguém para a sua vida. Também pense em momentos felizes para energizar o seu amuleto com boas energias. Está gostando da notícia? Receba artigos exclusivos de horóscopo. Ativar notificações. Ares, 21, 3 a 24. Para preparar o seu Amuleto do Amor, você irá precisar colocar um pingente de pimenta e pétalas de um girassol dentro de um saquinho amarelo. Em seguida, acenda um incenso de baunilha e passe a fumaça sobre ele.